Será que ele também pensa muito em você? Vamos ver aqui nas cartas ciganas e vamos ver se você está se iludindo ou não. Eu vou embaralhar e vou tirar duas cartas. Boa sorte! As cartas que saíram, vejam bem, os pássaros e os ratos. Os pássaros mostram que você é uma pessoa leve, sincera e honesta e que foi muita verdade em tudo o que você faz. Você honra a sua palavra e por ser assim você acha que os outros também fazem a mesma coisa. No entanto, isso pode te decepcionar. É isso que você acha nos ratos. E os ratos mostram que alguém está sudando de você alguma coisa, sentimento, energia e você se sentindo enfraquecida energeticamente. E sem nem saber de onde vem esse sentimento tão ruim e onde está saindo tudo isso. E entrega-se no seu tempo com pessoas que não te merecem. Você é uma pessoa rara e precisa ter certeza disso. Não tem situações que não te valorizam. E essa pessoa provavelmente não está pensando em você como você gostaria que estivesse pensando. Por isso observe bastante e siga em frente. E o lugar que você está não é o lugar certo. Boa sorte! Quai, seu app de vídeos curtos.